Primeiro-ministro afirma se lá existe governação grande e inclusão e a nia governo. Ligado ao declaração do deputado Balon e do Parlamento Nacional, Nebeha Karakato e a governação grande e a inclusão, Primeiro-ministro Cairel Sanano Guzmão declara e a nia governação se lá existe governo grande e inclusão. Sanana Atolha Hirakne, afinal, ao encontro semanal com o Presidente da República, J. Ramzorta Quintana. Grande e inclusão, a milhosa e tonka. A milhosa e tonka. Também tonka nem, agora nem, falta, 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 grande e inclusão. Quando o ano de 2028, o governo é mono, o povo hilo fala em Sira, mas há grande e inclusão. O Banjira questiona quando a avaliação desempenho do membro do governo Sira, líder executivo, o governo ida não se hala o nia serviço lalós e atinam o INMAI. O governo ida não se hala o nia serviço lalós só e a 2025. Também. O governo ida não se hala o nia. Mas foi onde eu falei para que eu falo em uma vez, em uma vez, em uma vez, em uma vez. A âmbita era uma auditoria. E aí, eu tenho uma cota aí. E aí, eu tenho pela Ernestine Anh, e agora, eu tenho certeza que eu falo em uma vez, e eu tenho certeza que eu estou a ela quando a Aleutão. A Ali, eu tenho certeza que eu falo em uma consulte, que eu falo em uma auditoria e fala sobre a auditoria o que eu falo aqui. E da Ernestia, também lá, Loretina Batinã, também para o baralho. Eu vou ter exemplo direito quando há problemas também. Presidente, eu falei, merenda escolar, merenda escolar, sim. Agora, onde ainda? Mas, eu sim, problemas de baralho, tenho que resolver. Eu tenho que explicar para o presidente, também, merenda escolar. O governo anterior tinha que dizer, se a escola tem guia, conta bancária. Sucumos tem guia, conta bancária. Eu vou ter, a mim, eu me liguei, eu liguei no lema, conta bancária. Olha total, eu fale, eu estava se animando, eu tive que me liguei. Eu você me liguei no lema, amores de para a escola tem um, não tem... Hoje eu espero fazer um Wall Street, só falta entrar o botão bancária. Agora, eu vou ter, por ter minutes devaleira alguns говорю, vai ser a gente. Hoje você já não estava ocupada, não estava se divertindo, se divertindo, se divertindo. Antes de ser um primeiro-ministro, o primeiro-ministro prometeu ser membro-governo para a prestação de serviços para o público.